Música Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Juvenal Araújo explicou como vai funcionar o Observa Rio, criado para acompanhar as ações executadas durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. Confira. Primeiro que, além dos membros do Observatório, nós teremos vários organismos e órgãos responsáveis, como o Ministério Público, Defensoria Pública. São órgãos que estarão lidando diuturnamente no acompanhamento e deliberação para que aquela pessoa, caso seja vítima de violação dos seus direitos, ela seja atendida. Nós teremos canais, como por exemplo, nós temos o Disque 100, em que a pessoa liga e faz a sua denúncia. Essas denúncias, automaticamente, serão direcionadas ao Observatório, para que o Observatório, então, possa tomar as medidas necessárias. Além disso, nós teremos também uma atuação permanente nestas comunidades, mostrando todos os canais de comunicação ao qual as possíveis vítimas de violações, elas possam realmente se comunicar com o Observatório. Só deixar claro que a posição do Ministério dos Direitos Humanos, do ministro Gustavo Rocha, com o Observatório, é realmente para que a população, ela se sinta realmente com a garantia dos seus direitos. Para que qualquer tipo de violação, ela realmente saiba que será atendida em todas as suas demandas. Música Música